Existem afirmações muito poderosas para quem quer realizar mais rápido pedidos difíceis ou até mesmo considerados impossíveis. Afirmações positivas são instrumentos de muito poder para transformar sua realidade, porque ao repetir essas frases você muda sua percepção interna, amplia sua vibração e se conecta ao universo, o que termina por mudar a sua realidade externa. Ao utilizar essas afirmações você envia uma avalanche de mensagens positivas que reprogramam a sua mente subconsciente e assim você consegue realizar qualquer desejo, até mesmo aqueles considerados impossíveis. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te ensinar 5 afirmações muito poderosas para você transformar sua vida. Lembre-se de anotar essas afirmações em algum lugar para você não se esquecer. Pode ser um post-it, um bilhete, um lembrete no seu celular, enfim, anote para se lembrar de usar. E eu te convido também a se inscrever no canal, porque toda semana estou aqui trazendo conteúdos. Vamos a 5 afirmações potentes para realizar pedidos extremamente difíceis. A primeira delas é dizer, eu confio no universo, ou eu confio em Deus, ou eu confio na vida. Veja qual frase você se sente mais confortável em dizer. Perceba que só de falar a frase, eu confio, você já se sente mais tranquilo. Sempre que estiver se sentindo inseguro ou ansioso, mentalize isso, dizendo que você confia que tudo vai dar certo. Você também pode colocar a frase para si mesmo, como eu confio no meu poder. O que importa é ver como você se sente ao dizer a frase. É preciso que a frase te gere uma sensação boa e não um desconforto. Se for o caso, adapte a frase da forma como parecer melhor. A segunda afirmação poderosa é dizer, eu já estou em processo de... Ou, eu já estou a caminho de... E aí você vai dizer qual é a coisa que você quer realizar. Por exemplo, eu já estou em processo de ter o emprego X. Ou, eu já estou a caminho de passar na prova. Essas frases te colocam no corredor para realizar o que você quer. E é óbvio que é importante você também tomar atitudes que mostrem que você está se colocando nesse corredor. Não basta somente falar. É preciso também agir. A terceira afirmação poderosa é dizer, eu posso e eu tenho certeza disso. Imagine que você está pensando agora no desejo que você quer realizar. Pode ser um emprego, uma casa, um relacionamento, uma mudança para outro país. Quando você começar a sentir dúvida sobre a possibilidade de realização, mentalize essa frase. Eu posso ter, fazer ou conseguir tal coisa e eu tenho certeza disso. Por exemplo, eu posso morar na Inglaterra ou na Itália ou nos Estados Unidos, onde você quer morar. E eu tenho certeza disso. E aqui é importante que você sinta no seu coração que você tem certeza mesmo. Além da atração formada por certezas. Se você sentir dúvida, você envia mensagens contraditórias ao universo. Pense assim, eu posso não saber como isso vai vir para a minha vida nesse momento. Mas eu posso e eu tenho certeza disso. O como você vai deixar a cargo do universo. O mais importante é ter certeza sobre o que você quer. E ter certeza de que isso é cabível de acontecer na sua vida. Você precisa sentir que é possível. Se você sentir que algo é inatingível, então vai ser inatingível mesmo. É preciso ter certeza sobre a possibilidade dessa realização. Entendeu? Vamos agora para a quarta afirmação poderosa, que é dizer, eu mereço. Ou, eu sou merecedor. Você vai pensar sobre o desejo que você quer realizar e você vai dizer, eu mereço ter, fazer ou conseguir tal coisa. Boa parte dos nossos desejos não são realizados, porque nós mesmos não nos sentimos merecedores. Por uma questão de falta de autoestima e de autoconfiança. Aliás, a autoestima e a autoconfiança são peças-chave para você conseguir colocar a lei da atração para funcionar a seu favor. Muitas pessoas fazem de tudo e não conseguem bons resultados. E um dos principais motivos é porque ela, no fundo, não se acha merecedora. Porque ela não tem amor próprio e não confia em si mesma. Ela faz de tudo pelos outros, mas sempre sente que não fez o suficiente. E se você tem algum tipo de culpa, porque você acredita que você é insuficiente. Então, os seus resultados serão compatíveis com isso. Você precisa sentir que você merece a realização do seu desejo. Você tem que se sentir merecedor. Vamos agora para a quinta afirmação poderosa, que é dizer, eu sou a exceção. Eu sou acima da média. O motivo pelo qual você vai fazer essa afirmação é porque as pessoas, em geral, vivem uma vida apenas na média. E você quer ser a exceção. Porque você não quer fazer parte dessa média. Você quer estar acima. Se você for viver a vida que a maioria vive, sabe que vida vai ser essa? Você vai ganhar pouco, vai passar perrengue para pagar as contas, vai morar mal, vai ter um relacionamento com muitas brigas. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas vive vidas que são assim, apenas medianas. E não vidas extraordinárias. E você quer mais do que isso. Só que nessa jornada de crescimento, é comum que as pessoas digam para você coisas do tipo, Ah, você sonha demais, acorda. Se todo mundo está na merda, então por que você acha que você vai ser diferente? Gente, aqui é importante você se lembrar da sua sábia mãe. Quando você era novinho e você dizia que você queria fazer alguma coisa porque todo mundo estava fazendo, e ela te dizia, você não é todo mundo. Pois bem, se todo mundo está na merda, você não é todo mundo. Você é a exceção. Não deixe que os outros te digam o que você pode ou não pode fazer. Você é a exceção. Vamos agora fazer um exercício. Pense em algum desejo que você quer realizar e escreva nos comentários uma frase usando as dicas desse vídeo. Você pode dizer, eu confio na vida. Eu estou a caminho de realizar o meu pedido. Eu posso conseguir e eu tenho certeza disso. Eu mereço. Eu sou a exceção. Eu sou acima da média. Escreva essas frases também em algum lugar que você veja com frequência. Pode ser um post-it no seu local de trabalho, ou na sua geladeira, ou um lembrete na agenda do seu celular para te mostrar todo dia. Escreva isso. As pessoas muitas vezes acham que é preciso ter para ser. Mas eu te digo que é justamente o contrário. É preciso ser para ter. Se você quiser cocriar a realidade desejada, precisa pisar no acelerador e aumentar a sua frequência vibracional para que seja possível manifestar seus sonhos. Ou seja, você precisa vibrar cada vez mais alto, com potência, ação e intenção positiva. A sua onda vibracional no universo precisa estar totalmente acelerada. É como pisar no acelerador mesmo e seguir firme no ritmo da evolução. Mas só é possível acelerar e continuar aumentando a velocidade quando começamos a fazer as limpezas em nossa alma. Ou seja, a limpeza das emoções represadas no inconsciente, a sujeira e o lixo emocional que você tem carregado por tantos anos dentro de si. Essa transformação só é possível quando promovemos a expansão da consciência e a nossa mudança de mindset. Se o seu desejo é evoluir cada vez mais, expandir a sua mente, a minha melhor indicação é assistir ao treinamento Mestres do Universo, clicando no link que está na descrição desse vídeo. O Mestres do Universo é um treinamento completo que reprograma a sua mente em 360 graus, desintoxicando o seu corpo, a sua mente e desprogramando suas crenças limitantes em qualquer área da vida. Para depois reprogramar a sua mente para receber o novo. Você vai programar uma nova realidade, harmonizando todos os pilares. Você vai se surpreender. Se você quer destravar tudo o que te impede de prosperar, o Mestres do Universo é a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial. Em um mundo cheio de desafios e incertezas, a capacidade de se adaptar e evoluir é essencial para o sucesso e a felicidade. Você vai encontrar um caminho repleto de autoconhecimento, onde vai descobrir como identificar seus pontos fortes, seus pontos de melhoria e a construir a confiança necessária para enfrentar qualquer desafio. Aperte no link que está na descrição do vídeo e veja todos os detalhes do treinamento. Estou te esperando do lado de cá. Até! E aí Tchau! Tchau!